Você está pronto, baby? 25 de março, com um torneio aí, parece que vai emplacar como um mob, vai fazer torneios, etc. Muitos estão esperando a versão BR, vamos ver como é que vai sair depois de lançado. Então vamos lá, Smite. Então vamos ver como é que está a gameplay. Primeiramente, vamos ver, tem os dois de novos deuses aqui no meio do caminho. Sinceramente, eu gostei muito desta nova deusa aqui, a Nemesis. Ela parece ser OP, pena que eu não vou poder jogar com ela. Mas vamos lá. Então vamos lá, rapaz, ver aqui como é que está a situação dos mais, né? Olha, parece que os gráficos estão melhorzinhos, rapaz. Toma, Atari. Cara, minha partida está totalmente louca. A galera Nuba aqui, pelo menos, não manja nem dos Paranáuei de formar o time certo. Então, lascou. Para você que quer jogar Smite direitinho aí, vai umas informações para você. No Smite também tem algumas formações de lane, né? Alguns deuses que são bons para outras lanes e tal. E alguns que são bons para outras. Eu tomei um dano da porra aqui, é a primeira vez que estou jogando com essa porra de Sacha. Uh, toma aqui, ó. Tome. Tome. Entendeu? Está vendo esse caminho mais longo da esquerda? Tem um caminho do meio e tem um caminho da direita. Dependendo do lado que você estiver, o caminho mais longo vai estar do outro lado, é claro. Eita, cacete. Eita. Ela tem esse skillzono, né? Estou lascado. Pega isso aí. É... Oxi, 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 oxi. Certo, vamos lá. No caminho mais longo, é ideal que vá o Hunter, que é o arqueiro que usa skill de longe e tal. O famoso ADC, que não é ADC aqui, mas é um usuário de skill. Pega isso aí. Entendeu? É bom o arqueiro e o suporte, um guardia e tal. No meio, um personagem mágico. E do outro lado, nesse caso aqui, o lado direito, é um bom personagem que vai só lá. E tem um personagem da jungle. Então, basicamente, o que você tem nesse jogo é isso. No caminho longo, onde as torres estão mais separadas aqui, tá vendo? O ADC e o suporte, pra linguagem League of Legends. Do League of Legends, seria mais ou menos assim, um ADC e um suporte. No meio, mid, seria o garotinho mágico. E do outro lado, o garotinho que vai solar aquela parte ali, tem um jungler. Que vai ficar na jungle e vai dar aquela roupada gostosa na jungle. E vai gankar. Ou você também pode ter dual no outro lado também. Entendeu? Se a galera não for jungle. Isso pra galera mais... Vamos dizer assim, no começo. No começo aqui, level 7, parada giratória de sucesso, vai ficar bem escrotinha. Por quê? Por que ninguém vai obedecer essas regras? Tem um sistema no game que você pode fazer as compras automaticamente. Só que eu fiz a merda de desabilitar sem querer. Então eu vou fazer as compras aqui, de acordo com o que tiver na minha frente pra eu comprar. Certo? Beleza. Posso comprar mais porra nenhuma. Vamos embora. Volto na ação. Agora eu tô com os itens, né? Ela vai recuar, 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 recuar. Nyao, nyao. Ah. Soleste Pique. Vamos embora. Nyao. Merda. Merda. Toma aí de presente. Hehehe. Ai. Poseidon. Deixa eu tentar ir naquela mídia ali. Oh, meu Jesus. Ótimo. Help! Ele matou! Ele matou! O que é? Cadê ela? Ele matou! Merda. As culpas tuves, pai. Vamos embora. Não, eu não acredito que ele vai fugir, velho. Eita, lá vem o Ra. O Ra dá um dano, que puta que pariu. Fala, esse teu Ra é manjado. Sem mana. Irmão, fica aí, Thor. Recua e bate, recua e bate. A Kali foi embora. Engraçado dizer a Kali. A, espaço, Kali, entendeu? Quero tirar pouco HP dela pra soltar só a ult. Tome. Fazer o meu serviço. Tome. 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 Devoar o meu inimigo e o inimigo. A pareja com o inimigo. Aperte e com o inimigo. Então eu vou fazer isso, vamos abrir em cima! G1 1 2 3 3 3 3 4 4 5 5 5 5 6 6 6 7 8 7 8 8 8 9 9 9 10 10 10 11 9 10. Deixa-tira-tira-tira-tira-tira-tira-tira! Seu cheiropista está procurando. A deserta deles está destruída. Você a esquerda foi destruída. O seu trono branco está destruída. Seu trono médio está destruído. Seu trono médio está destruída. O seu trono está expulso. Um alívio foi slayado. Você tem slayado um inimigo. Você tem slayado um inimigo. Tchau. Tchau. Eu disse tchau, Otário. Para porra. Conhece o tchau, não é? Vamos lá. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Ó. O cara o toco a matar velho. Pensa num charzinho apelando. A urte dela persegue. Ela tem um escape. Que desgraçado, dano, nossa. Eu ia matar, mas eu acho que eu matei, eu não vi. Eita, o Rairo. Avança, legal, avança. Avança, legal, avança. Não matou. Um alívio foi escravo. Um alívio foi escravo. Opa,альное. Acalho, acalho! Sai pra lá, bicha louca. Aish, to novo! Uuuuuui! E aí Cagadeu Isso se chama Camperano Moba E aí Bem galera esse aqui foi o Smite Espero que vocês tenham gostado dessa partida Realmente não dava pra ganhar essa partida de jeito nenhum A porra do Tota ficou a FK Barra offline né, foda-se É a vida, mas é bem Pela primeira vez que eu to jogando com Nif Eu acho que eu joguei bem Eu acho Ou a galera Que é noob demais Então, eu espero que vocês tenham gostado Segundo as impressões do Smite Aí tá um pouco diferente Rapaz assim, eu achava o Smite no início Logo no início um pouco mais Duro, um pouco mais rústico Não sei se foi a impressão que eu tive No início, ou se foi os deuses Que eu peguei errado na época Mas agora realmente O Smite pra mim tá bastante interessante Tá bem Ação Não seja bem ação Mas a mobilidade tá interessante Não sei, eu só sei que O sentimento que eu senti jogando Smite agora É diferente do que eu senti quando eu joguei pela primeira vez Definitivamente Um alívio foi escravo Um alívio foi escravo Eita E bem Então eu vou nessa Falou Espero que tenham gostado Fui Fui